A Copa do Brasil não é para os fracos. No início eram mais de 80 times. Agora, apenas dois sobreviveram. E merecem ser chamados de gigantes. É hora de fechar o gol. É hora da grande final. Onde duas máquinas de ganhar títulos entram em rota de colisão. Palmeiras e Santos. O confronto é um jogo de estratégia. O gramado é uma praça de guerra. Amanhã, depois de a regra do jogo, Palmeiras e Santos. Quem vai ser a última presa do mata-mata da Copa do Brasil?